E fala galera canal Cartolas e Canara trazendo para vocês mais um vídeo para o canal galera E esse aqui é mais um vídeo da nossa série de vai e vem do mercado E essa vez aí trazendo a notícia do Palmeiras que pode estar trazendo uma das revelações do Campeonato Brasileiro 2017 Então antes de começar já deixa o like e se inscreve no canal e ativa as notificações Para você não perder nenhuma notícia beleza? Então vamos para o vídeo Galera o atacante David que joga no Vitória está muito perto do Palmeiras galera exatamente De acordo com o jornal Lance o Palmeiras tem encaminhado a compra do atacante David do Vitória O negócio deve ser formalizado após o fim do Campeonato Brasileiro O clube baiano tem 70% dos direitos econômicos do jogador e os outros 30% pertencem a um grupo de investidores O valor da transferência ainda não foi divulgado O Verdão já monitorava o jovem de 22 anos Inclusive João Paulo Sampaio atual coordenador das categorias de base Foi responsável por levar David para o Vitória em 2013 Quando trabalhava no time baiano O jogador é visto com potencial pelos palmeirenses segundo o diário E deve chegar para ocupar a vaga de Roger Guedes que pode deixar o clube paulista em janeiro David é um atacante que pode atuar pelos dois lados do campo Nesta temporada pelo Vitória foram 60 jogos e marcou 9 gols Enquanto o time baiano prefere não comentar a negociação e focar apenas na permanência da Série A O Palmeiras já planeja a próxima temporada No início desta semana foi confirmada por Itaí Machado vice-presidente do Cruzeiro Que assumirá em 2018 a venda do lateral esquerdo Diogo Barbosa para o Verdão Então galera está aí a notícia de que o David pode estar pintando no Verdão para 2018 Então torcedor palmeirense comente aí o que você acha do atacante David E não esquece de deixar o like e se inscrever E até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!